Suíro quilo treze e oitenta, filha de frango Ceara um quilo dez e noventa, neste sábado, dia primeiro, funcionaremos normalmente. Mundial, o menor preço total. Noventa e três FM. Bem, nós estamos com ela, já prometi, a gente conversou, né, batendo papo aqui. Sexta-feira, dia de programação, novidade, ao vivo e online. Marine Frizen, ela está lançando sua nova canção. A canção, a música Toca-me, já está disponível nas plataformas digitais e tem clipe no YouTube. Eu já vou aqui aproveitando, botando a canção, você que já está acompanhando a gente. Marine Frizen, boa tarde, bom revê-la aqui, mesmo online, né? É um prazer te receber aqui na rádio, já para falar desse lançamento emocionante. Bem-vinda! Isso mesmo, muito obrigada. Uma boa tarde para você, Gilberto, para cada ouvinte, para todas as pessoas que estão nos assistindo aí online. Que alegria poder estar com vocês mais uma vez, num dia tão especial de lançamento, de uma canção que é, assim, aquelas que moram no meu coração, com certeza. Pois é, conta para a gente sobre essa música, a canção Toca-me. Foi você que compôs? Isso, isso mesmo. Ah, que pergunta, né, Gilberto? Perguntar se foi ela quem compôs? Fala sério. Pelo menos eu imaginava. Você é uma compositora de mão cheia, a gente sabe disso. Como é que foi a inspiração? Como é que foi a produção? Conta para a gente a história dessa música. Sim. Nesses dias tão difíceis, né, Roberto? Eu tenho clamado ao Senhor. O Senhor enche a minha vida para que eu seja uma resposta. Nesses dias em que a gente mais precisa de uma intervenção do Senhor, a gente precisa de ação sobrenatural, a gente precisa que as pessoas recebam do céu na terra. Nesses dias tão desafiadores para todos nós, eu comecei a aclamar ao Senhor. Senhor, enche a minha vida para que eu faça diferença. Enche a minha vida. Eu quero mais, porque eu sei que o teu poder sobrepõe tudo para tentar nos surpreender, tudo que veio para tentar nos abalar. Eu sei que o teu poder é infinitamente maior. Que esse teu poder possa tocar as nossas vidas. Que esse teu poder possa influenciar a nossa reação. Ele dizendo, toca-me, Senhor. E nesse momento, Marini, conta para a gente aqui. O que é que significa esse momento, o seu ministério? O que é que esse lançamento significa para você? Travou, né? Olha, essa canção, ela é um clamor, né? E eu creio que cada igreja, cada cidade tem clamado esses dias. Eu me lembro daquele homem paralítico, que ele clamava, ele sabendo que Jesus estava passando, as pessoas diziam para ele, olha, fala mais baixo, você está incomodando. E ele simplesmente clamava mais alto. Mais alto. E essa canção, ela representa esse clamor nesses dias. Que se levante ainda mais alto o clamor da igreja por uma intervenção do céu na terra. Que se levante cada vez mais alto do seu clamor. Para que Deus guarde a tua saúde. Para que Deus escure os teus parentes que estão enfermos. Para que Deus mude a situação do Brasil. Para que Deus guarde a nossa terra. Dessas assolações. Coisas que talvez foram programadas. Coisas que nasceram talvez no inferno. Nós declaramos o livramento do Senhor sobre nós, a nossa casa, a nossa nação. Então, é um erguer desse clamor através dessa Senhor. Nesses dias tão difíceis para muitos de nós, não é? Amém. Entendi, entendi. Bem, nós estamos aqui com uma pequena dificuldade em relação ao streaming. Está falhando um pouco as nossas imagens. Travando um pouquinho. Mas isso aí é coisas de internet. A gente vai passando por isso. O mais importante é que a mensagem tem sido passada. Eu quero aproveitar aqui e gostaria que você deixasse com a gente aqui um pequeno spoiler do clipe. Eu vou conferir agora o clipe e ainda não acompanhei. A música eu estava ouvindo um pouco antes. Mas e o clipe? Conta para a gente. Dá um spoiler aí, pode ser? Sim, com certeza. Esse clipe foi gravado nos Estados Unidos. É uma fotografia completamente diferente do que a gente fez até então. E a gente começa o clipe contando um pouquinho dessa trajetória de uma ministra de louvor. Que ela vai para a igreja para ter aquele tempo com Deus. Não só para ministrar, não só para cantar diante das pessoas. Mas para receber do Senhor antes de fazer. Receber do Senhor antes de ministrar. Receber para dar. Então a gente conta essa historinha. Eu estou dentro de uma van muito estilosa americana. Então eu entro na igreja com a Bíblia na mão e começo a... Pode falar. Não, estou te ouvindo. Estou te ouvindo. E aí começo a cantar, escrever a canção. É como se ela estivesse brotando ali e tal. E eu já assim, levantando as minhas mãos ali no escritório mesmo. E aí a gente troca a imagem para um lago maravilhoso nos Estados Unidos. Que a gente encontrou. Quando vimos aquele lago, a gente pensou. Aqui é um lugar perfeito para a gente filmar essa canção de clamor. De conexão com o Senhor. De conexão com o céu. E assim surgiu toda a ideia dessa produção. Muito legal, muito legal. O single, para você que não sabe, está descobrindo agora. O single Toca-me. Está disponível em todas as plataformas digitais. A gente sempre acompanhando. No Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Music, YouTube Music, Ressonapster. E o clipe, que você vai conferir já já, disponível no canal MK Music no YouTube. Então você já sabe, você tem que entrar em contato com a gente. Através das redes sociais para ficar aí sempre informado sobre tudo. Então, meu filho, perde tempo não. Chega lá no nosso Twitter e no Instagram. Arroba MK Music Brasil. E o Facebook, MK Música Oficial. E com certeza você vai ficar sabendo de tudo aí com a gente. Quero aproveitar aqui, antes da gente liberar a canção, queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes que acompanham a gente ao vivo e acompanham a gente online a respeito da canção. Marine, para a gente encerrar, é com você. Vamos lá. Nesses dias, a gente está debaixo de tanta tiraria do inferno. A gente tem sido influenciado por tantas coisas que tentam puxar cada vez mais para baixo, tentam trazer um peso, uma sobrecarga que não veio do Senhor para nós. Que você, ao invés de sofrer debaixo dessas pressões, você clame a Ele, Senhor, toca a minha vida. Eu quero ser influenciada, eu quero ser impactada, eu quero ser movida pelo agir do Senhor. Conduz a minha vida. Porque eu sei que o Senhor é tão poderoso que é como aquele tubilhão, aquele rio que ninguém pode parar, que ninguém pode impedir. Então, contra as ações que o inimigo tem levantado, contra a minha vida, a minha saúde, a minha realidade, a minha casa, eu vou na direção do inferno por causa do toque do Senhor. Eu que avanço contra as ações que o inimigo levantou contra mim e continuo andando, porque o Senhor me tocou, porque foi o Senhor que me encheu. Eu abro o meu coração para Ti. Que esse seja o teu clamor também, nesse dia, nesses dias, em nome de Jesus. Amém. Inspirador. Marini, muito obrigado. Valeu demais pela participação. A gente vai encerrando aqui e liberando a canção e o clipe ao vivo a partir de agora. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. 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 Eu estou aqui prostrado outra vez Porque eu não sei o mais da tua glória a paz Eu quero ver teu rosto, eu quero ver tua face Quero viver o encontro, o encontro Quero mais de ti Torca-me, torca-me, Senhor Torca-me, torca-me, Senhor Enche-me, enche-me Eu quero mais de ti Torca-me, torca-me, Senhor Torca-me, torca-me, Senhor Enche-me, enche-me Eu quero mais de ti Eu quero mais de ti Eu lavo o meu coração Eu lavo o meu coração A ti Jesus Eu lavo o meu coração Eu lavo o meu coração Torca-me, torca-me, Senhor Torca-me, torca-me, Senhor Enche-me, enche-me Eu quero mais de ti Eu quero mais de ti Eu quero mais de ti Eu quero mais de ti